Namastê Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem obrigado por perguntar. Tô aqui do lado de fora porque eu vou fazer mó lambança. Aceitei o desafio da Paquita Loira, Dani Belanos e ó, já tô te desafiando de volta, tá ô Dani? É o seguinte, o desafio consiste em ler uma poesia com a boca cheia de farofa. Então, já fui no supermercado, comprei essa farofa aqui, a mais baratinha que tinha. Farofa, farofa, farofa. Ah, olha. Espera aí. Aqui, ó. Tomara que dê pra você ver, ó, tá lotado aqui de breadcrumb. Então eu vou ler a poesia de um escritor que eu amo, que é o Fernando Pessoa, e se chama Presságio. Então cada linha eu vou colocar um pouquinho mais de farofa na minha boca, tá? Vamos lá, então? Presságio. O amor, quando se revela, não te sabe revelar. Pode bem olhar pra ela, mas não lhe sabe falar. Não quer dizer o que tem, não sabe o que há de dizer. Como parece que bem-te? Como parece esquecer? Ah, mas se ela adivinasse, não pudesse ouvir os olhados. O que um olhar bastasse, pode saber que a externa é a mais. Tem mais. Eu vou mostrar pra você. E o estado que tá isso aqui, peraí. Olha só o estado que ficou. Olha, olha o chão. Ninguém merece, né? Então é isso. Eu queria ver você também fazendo esse desafio. Você se gostou, aproveita pra dar joinha, pra compartilhar, pra fazer aquela palhaçada toda. E se gostou, faça também e me manda como vídeo de resposta, porque eu vou adorar. Não sei como é que você faz vídeo de resposta, não tem mais isso no YouTube, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Tchau.